Star Computer é mais uma semana com muita informática e se é informática que você está precisando, com certeza é aqui que você vai encontrar. Com preços baixos e facilidade de pagamento. Olha só. Esse é um 386SX de 40 com 2 MB de memória, drive de 1.44, monitor Super VGA Mono, está saindo 7 parcelas de 104 URV. Está muito parado esse preço. Esse outro é um 486 DLC? Não, esse é um 486SX de 25, com 4 MB de memória, drive de 1.2, monitor Super VGA Mono, Vinchester de 120 MB por 7 parcelas de 200 URV. Também está muito barato. Bárbaro. Essa é a impressora aqui. A impressora é a Citizen Force, ela tem 80 caracteres por segundo, 240 caracteres por segundo, 80 colunas. Está saindo 7 parcelas de 53 URV. E se você está precisando de um kit multimídia, esse fugindo aqui, é esse? Exatamente, ele vem completo com duas caixas, o CD, 4 títulos, mais a placa só não basta, está saindo 7 parcelas de 89 URVs. E temos também aqui a mesa para micro e impressora por apenas 39 URVs. Preço civil que é o que não falta, né? Preço está bom, tem muita facilidade, está tudo em URV, dá para você calcular direitinho com o teu salário. Então, só lhe resta a ver, porque a expressão só até quarta-feira, amanhã das 10 às 16, só na Avenida Rebouças, 1441, esquina com os Estados Unidos. Telefone 2804722, não esqueça que nós estamos abertos amanhã, no domingo. É isso aí, tem mais dois endereços na sua telinha. Raul, parabéns. Obrigado, você também. Você deixou falar, hoje foi fantástico. Ótimo. A Brigadeiro Tobias 360 e Center Shop São Bernardo também a partir de segunda-feira. Esse break, esse espaço foi porque ele mandou ler, mas nada de... Bem, está com o pior.